Olá, seja bem-vindo ao Macau 20 anos. Estamos precisamente a celebrar o 20º aniversário da transferência da administração de Macau de Portugal para a China. É por esse motivo que o canal Macau da TDM começa hoje a emissão de uma série de 20 programas especiais em que vamos lembrar aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. E a forma escolhida é através das reportagens que foram emitidas ao longo deste período no telejornal do canal Macau. Neste primeiro programa vamos falar do ano 1 da RAIM, precisamente o ano 2000. Foi precisamente neste edifício aqui nos novos aterros do Porto Exterior que ficou sediado o gabinete provisório do primeiro chefe do executivo, Edmondo. Eram os primeiros passos do governo da região administrativa especial de Macau. Momentos conturbados na vida social e política em Macau. Operários desempregados da construção civil vieram até aqui em manifestação que acabou com alguma violência. Para a comunidade portuguesa, os tempos eram de grande incerteza. Meia-noite em ponto. Nascia a região administrativa especial de Macau. A bandeira chinesa e da RAIM nos mastros, no pavilhão da lanterna. Menos de uma hora depois, as autoridades portuguesas deixavam Macau e no fórum tinha lugar o estabelecimento oficial da RAIM. Edmondo ocupava o lugar de chefe do executivo, bem como todos os outros responsáveis pelos cargos políticos e judiciais da nova região, a sul da China. Macau, num novo tempo, a fechar o século XX. Os símbolos portugueses eram tapados, davam lugar ao fundo vermelho e dourado na companhia das cinco estrelas, o símbolo oficial da RPC. Dos símbolos, a mudança dos nomes. Legal Senado para a Câmara Municipal de Macau, provisória. A mesma linha para as ilhas. Mudanças que antecederam a entrada em Macau das tropas chinesas e o desfile de carros alegóricos que marcou o dia RAIM. Depois, aos poucos, as mudanças previstas. Justiciária e PSP, a fusão das polícias, prevista para este ano, pelas palavras do Secretário para a Segurança, que neste primeiro mês de RAIM passou pelas várias corporações do território. As visitas aos vários departamentos. Juiz Aion, pelos assuntos sociais e cultura. Florinda Chan, no serviço da Administração e Justiça, sem cadeia. Alman Long, a passagem pelos departamentos da área de transportes e obras públicas. E Francis Tam, Economia e Finanças. Edmundo Hou fez esta semana a primeira visita ao exterior como chefe do executivo da RAIM. Simbolicamente, a deslocação de estreia foi a Hong Kong, território que há dois anos serviu de balão de ensaio à política Um País, Dois Sistemas, aplicada a Macau e a Hong Kong no regresso à soberania chinesa. Colégio Eleitoral Constituído, 198 pessoas que pela frente vão ter o trabalho de escolherem mais sete deputados para representar em Macau, na Assembleia Nacional Popular. Carlos Marreiros saiu do Colégio Eleitoral, é um português de Macau e vai continuar a ser, como nos disse. Eu compreendi que haveria um dos requisitos que eu não cumpria, e este requisito seria precisamente o facto de eu não ser cidadão xerês. Rita Santos foi também membro do Comitê de Seleção e tem um entendimento diferente. Eu acho que entrei na sala, considero como cidadã de Macau, gente de Macau, que é a mais importante. Quanto a Manuel Gonçalves, também é leis e elemento do Comitê de Seleção e administrador da TDM, o caso foi ultrapassado. No passado dia 28, requeriu a nacionalidade chinesa. Confiança na RAI-M não falta aos portugueses que não abandonaram Macau. Acha que as coisas estão bem? Acho que estão ótimas. Vai continuar a viver em Macau? Vou continuar a viver em Macau, claro. Vai-se manter por cá? Vou, mais uns tempos, sim. Eu não posso dizer, eu fui discriminado em relação aos outros portugueses, fui tratado com os outros portugueses. Mal, naturalmente, como todos os outros portugueses, foram discriminados negativamente. E estão, neste momento, a ser discriminados negativamente. Não tenhamos qualquer ilusão. A TDM tentou esta tarde contactar os serviços de identificação de Macau. A resposta da gravação foi a seguinte. Já ontem, no gabinete do Procurador-Geral da RAI-M, durante a tomada de posse de 23 delegados do Ministério Público, foi dito ao jornalista da TDM que não haveria tradução e que tal seria responsabilidade da teledifusão de Macau. Tais situações, felizmente corrigidas a prasmo registar, não só violam a legislação de Macau sobre as línguas oficiais, como impede que uma parte da população seja devidamente esclarecida dos atos de governo. Para Redmondo, português e chinês têm a mesma importância e serão tratados de forma igual. Tanto a língua portuguesa como a língua chinesa são as duas línguas principais deste território. Poucos dias depois de ser conhecida, a notícia da criação da nova fundação, presidida por Rocha Vieira, está instalada à polémica no território. A Presidente da Assembleia Legislativa anunciou que renuncia ao cargo de curadora na fundação por não concordar com o modo como foi obtido o fundo de 100 milhões de patacas para o desenvolvimento da fundação Jorge Álvares. Segundo declarações de Susana Chau, ao jornal Vakiu, na altura da criação da fundação, dias antes da transferência de Macau para a República Popular da China, tinha-lhe sido comunicado que os fundos seriam privados. Recorde-se que o fundo de 100 milhões de patacas resulta de contribuições em partes iguais da Fundação para a Cooperação e Desenvolvimento de Macau e da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. Reconhecida a posição de Susana Chau, o gabinete de Edmund Hall emitia um comunicado no qual era anunciado o pedido de um relatório à Fundação para a Cooperação e Desenvolvimento de Macau sobre a eventual atribuição de uma verba de 50 milhões de patacas à Fundação Jorge Álvares. O chefe do Executivo tem já em mãos o relatório da Comissão Independente sobre o financiamento da Fundação Jorge Álvares, mas as conclusões não podem ainda ser reveladas. Edmund Bocco, mais uma vez, não se esqueceu dos portugueses que ficaram a residir nesta terra. Isto nunca irá a trazer mais consequências para a comunidade portuguesa que aqui existe. Eu estou absolutamente convencido, eu tenho uma vida pública e pessoal completamente limpa, que, quer do ponto de vista jurídico, mas também ético, não há qualquer irregularidade neste processo. O antigo governador e atual presidente do Conselho de Curadores da instituição rejeita a hipótese de ter existido qualquer tipo de ilegalidade na transferência de 50 milhões de patacas. Num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, Rocha Vieira afirma que a decisão de apoiar a criação da Fundação estava enquadrada nas competências do governador. O último governador português de Macau quebrou silêncio num artigo publicado no Semanário Expresso intitulado A Minha Verdade sobre Macau. É aí que o general garante que Hedmondó tinha conhecimento exato da origem dos fundos da Fundação e que estava de acordo com a sua criação. Rocha Vieira escreve que a decisão de constituir a Fundação Jorge Alves só foi tomada depois de uma consulta prévia ao chefe do Executivo de Macau logo que foi conhecida a sua designação. Rocha Vieira faz ainda referência ao encontro com Hedmondó, em que também estiveram presentes todos os outros antigos governadores. Mas tenho apenas uma frase do Dr. Edmondó, o meu particular amigo, que em Portugal disse uma frase que eu acho que é uma frase-chave. Este assunto está morto, não mexam muito mais nele. Sete feridos e três tidos. O resultado dos confrontos registados esta manhã à porta do gabinete do chefe do Executivo. Confrontos entre manifestantes e as autoridades policiais, já na reta final de uma manifestação de trabalhadores da Constituição Civil. Alguns acabarão mesmo por ser arrastados pelas forças policiais, que foram também tidos. devolvam a tigela de arroz e fim da importação da mão de obra. Macau é a minha terra, temos de ver o chefe do Executivo. Eram as palavras de ordem neste protesto. A Polícia de Segurança Pública afirmou ter agido de acordo com as normas de segurança e a lei, utilizando a força para evitar um descontrolo maior da situação. Oh, lembra que o Executivo está consciente do problema do desemprego e que por isso vai muito em breve anunciar um conjunto de projetos de obras públicas que visam criar alguns postos de trabalho. O representante dos operários diz que as medidas implementadas pelo governo no âmbito do combate ao desemprego, os trabalhadores locais, são muito moderadas e exigem a diminuição drástica da mão de obra importada. Sentados, deitados ou de dizeres em punho, os manifestantes mantêm o protesto mesmo em frente à porta do edifício do governo. Cerca de 40 manifestantes concentraram-se numa vigília que teve início esta manhã por volta das 10 horas e que deve manter presença no Largo do Senado pelos próximos dias. 1999 foi o pior ano para a concessionária do jogo. Edmond Boa não abriu o jogo mas aceitou o convite para jantar com o Stanley Oh e com vários esquadrantes da vida de Macau. Para Stanley Oh a resposta é simples, o chefe do executivo não gosta de jogar. Em resposta à pergunta concorda com a abertura do monopólio do jogo, Stanley Oh respondeu que aceita a decisão do governo da região administrativa especial a quem cabe abrir ou não o setor. A posição da Banca Oficial Chinesa sobre o futuro da indústria do jogo em Macau. O relatório admite mesmo o fim do monopólio entregue à STDM de Stanley Oh. Edmond Oh inscreveu a liberalização do jogo nas linhas de ação governativa para 2001. O governo de Macau vai de facto terminar com o sistema de monopólio dos casinos que vigora no território há mais de 60 anos. Lice Costa, a juíza, presidente do coletivo que tem entre mãos o caso de alegado abuso de liberdade de imprensa que opõe Neto Valente ao diretor do Macau hoje, João Severino. Valente não paga a quem trabalha. Era a manchete acompanhada de várias expressões citadas ao longo da manhã pela acusação. João Severino tem mais de cinco processos relacionados com alegados crimes de abuso de liberdade de imprensa. 19 de novembro foi um dia mágico para André Couto. André Couto tomou desde logo a dianteira e nunca mais a largou. Mal o safety car iniciou a última volta em pista. Estava consumado o triunfo do piloto da casa. Alegria nas boxes da equipa PSR. Eu sou de Macau, já estive também perto de conseguir ganhar a corrida e finalmente este ano consegui ganhar da melhor forma. Acaba de chegar o avião presidencial. Yang Zemin acaba de chegar ao território. É a primeira vez que visita a RAIM desde o ano passado em que assistiu às cerimónias da transferência de administração. O momento mais importante da passagem de Yang Zemin pelo território aconteceu no Centro Cultural. O Presidente voltaria a elogiar o trabalho desenvolvido por Edmunduó e o seu executivo, sobretudo levando em conta dois obstáculos de monta, frisou o passado colonial e a crise económica. O Presidente Yang Zemin veio até à praia de Aksa numa passagem que durou pouco mais de 10 minutos. Rodeado de muita segurança, Yang Zemin pôde por breves momentos sentar-se e apreciar a paisagem sobre o mar das ilhas. Alguns canoistas compunham o cenário. Toda a zona da praia e parque de Aksa foi encerrada ao público, mas algumas pessoas foram convidadas a representar a população do território para saudar o Presidente. Com o Yang Zemin já no território, começavam as dores de cabeça das autoridades por causa das manifestações do grupo Falun Gong. Estas mulheres acabaram por ser pedidas quando se preparavam para ir ao Terminal Marítimo, onde se encontrariam com outros praticantes de Falun Gong que vinham de Hong Kong. Foi-lhes dada ordem de expulsão de Macau. Também esta tarde, a polícia deteve cerca de 10 praticantes de Falun Gong que se manifestavam no espaço próximo do Hotel Lisboa. Frank Lu e Leong Kok 1 fazem parte do grupo de ação 5 de abril sediado em Hong Kong. Estes dois ativistas pró-democracia ficaram também pela fronteira do Terminal Marítimo antes de serem expulsos. Leong trazia para Macau uma petição para entregar a Yang Zemin onde exigia a libertação de mais de 5 mil presos políticos detidos em cadeias chinesas. A polícia justificou esta tarde as detenções de cerca de duas dezenas de membros da Falun Gong. A ação policial deveu-se ao facto de os não-residentes estarem pedidos de se manifestar publicamente em Macau. Quanto aos ativistas que foram proibidos de entrarem em Macau pela fronteira do Terminal Marítimo o porta-voz da Polícia de Segurança Pública disse que os nomes destas pessoas estão numa lista negra. Está então feita a revista do ano 2000 no próximo programa vamos olhar para 2001. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.